Muito obrigado. Eu não tenho que torcer pro casal nenhum, que Islô não quer. Hã? Quando ela diz assim, eu tenho interesse, eu começo a torcer. E eu falei que tem interesse? Não, mas eu torço do meu jeito. Eu quero garantir meu engajamento, que se eu não estiver gerando conteúdo, pelo menos vocês dois ainda me dão os seguidores. Você me ama, né? Você me ama.